Sinto muito te dizer E o coração Com você ou sem você Conheço mais a solidão Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na velha dor Que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Você foi o mistério Que eu tentei desvendar Se esse amor foi só poeira Chuva veio pra baixar Entre risos e lágrimas Eu não sei o que é pior Se o perdão foi passageiro A dor será maior Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Tô indo embora Não me peça pra voltar Porque já decidi Você vai sentir na pele A dor que eu senti Quantas vezes fui seu bem E você foi meu mal Tô indo embora Quero te lavar de mim Com água e sabão Eu tô te deixando livre Pra outra paixão Se a saudade aparecer Me liga Beijo, tchau Me liga Beijo Me liga